Vamos voltar a falar de política. O depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, em que ele quebrou o pacto de sangue que tinha com o Lula, alterou o jogo político do PT. O partido agora tem a expectativa que a decisão, em segunda instância, saia até o mês de abril e que pode impedir que o presidente seja candidato à presidência da República. Internamente, o partido considera que o Tribunal Regional Federal, com sede em Porto Alegre, vai confirmar a sentença do juiz Sérgio Moro. Os altos nomes, os altos quadros da agremiação avaliam que, se a decisão sair até abril, ainda eles vão ter tempo de estruturar a campanha do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, nome tido como o Plano B para o Planalto. Augusto, ontem você e o Vila falaram aqui no Morning Show, na morte do Lula, na morte política, disseram aqui mais uma vez que ele está morto politicamente. Vamos lá, morrem também as pretensões do PT, caso o Lula seja impossibilitado de concorrer mesmo mais uma vez ao Planalto, as pretensões presidenciais do partido? É cedo para fazer alguma previsão desse tipo, porque não se sabe qual vai ser o quadro de candidatos. Os outros partidos, não existe nenhum candidato favorito, por exemplo, a essa altura do campeonato e as coisas mudam muito. O que eu acho evidente é a morte política do Lula, sim. Porque o Palocci, só repito, o Palocci deu um depoimento, ainda não são revelações vinculadas a uma delação premiada. A delação premiada virá e ele vai contar mais coisas nessa linha que, se o que ele já disse, inviabilizou a candidatura do Lula, imagine que vem por aí. O Lula pode parar. Agora, eu acho que um partido que tem como Plano B, repito também, um prefeito candidato à reeleição derrotado no primeiro turno, é um partido que está sem gente, por excesso de prontuários, sem gente para ser candidato. Eles não têm opção. O Haddad, ele não tem a menor chance. Ele fracassou em São Paulo. Por que ele seria um bom presidente se foi um péssimo prefeito? Outras possibilidades, o que seriam? O Lindbergh? A Glaze está também enroscada. Tanto que eles falam na possibilidade de apoiar o Ciro Gomes, o PT que não apoia ninguém, nunca faz, e quando apoia não é leal. Ele, quando falam em apoiar o Ciro Gomes, é porque realmente está sem opção. Outro tema que a gente gostaria de te ouvir falando, Augusto, é sobre uma matéria que está no site da Revista Veja, que tem uma informação que, na verdade, contradiz a delação da JBS, que, segundo eles, ali, eles não teriam tentado comprar decisões na Justiça. Eles fizeram muito mais que isso. Antes aparecia só aquele procurador, que era o braço direito do Janu. Agora, a coisa é mais grave, o marido de uma advogada, Renata Araújo, que fazia trabalhos desse tipo, lobby, para a JBS, em parceria com o Francisco Assis, que é o diretor jurídico da JBS, que é o famoso Francisco, que se não fizesse o serviço até domingo teria que ser substituído pelo chefe. Eles trocam mensagens por WhatsApp que combinam quanto vão pagar a juízes e a ministros do Tribunal Superior de Justiça. Você tem provas materiais de que a Justiça também foi contaminada pelas ações da JBS, não se sabe ainda até quando. Como a Carmen Lúcia disse que tudo deve ser investigado até o fim, é hora, chegou a hora do judiciário também. Esses sujeitos aí, eles imaginavam que controlavam, de fato, muito, em grande parte, o país. Sem dúvida. Não só pelo que fica revelado nessa matéria da Veja, que você mencionou e que a gente está falando aqui, mas também pelo áudio em que a gente ouve o Joesley conversando com o Ricardo Saldi ali. Nesse caso, eles se referem a juízes e a advogada, que é filha de uma desembargadora muito conhecida em Brasília e influente, a advogada diz, olha, e foi o marido que entregou isso aí, que era o que administrava o escritório dela até que começou um processo de separação, estão separados agora. E aí que ele puxou todo o material que havia no iPhone dela. O que eles conversam ali mostra que o envolvimento vai muito além do que se imaginava, não é um juiz ou outro. São ministros e é uma ação constante. A advogada tem a receber da JBS, por esse tipo de trabalho, 22 milhões de reais. E aí Obrigado.